Vai aparecer nos telões trechos de letras e a gente tem três opções aqui. Uma é nem, que é tipo assim, não, não, não sou assim, nem, não faço isso não. A outra é ou, ou, é tipo, faço demais. Ou, demais. Sou emocionada, faço isso pra caramba. E essa aqui é, que é médio. Médio. É. É, né? É. Não, nem tanto. Ah, tá fácil. E essa primeira, pra quem perde a noção do tempo, de quando tá muito apaixonado, quem nunca, né? E aí é aqui o seguinte, a frase. O telão, onde tá o telão? Aqui. Depois de ter você, pra que... Pera, vou começar de novo, que eu me embolalei. Depois de ter você, pra que quer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão. E essa música é Depois de Ter Você, de Maria Bethânia, Adriana Calcanhotra. E aí, você se identifica com essa questão? Eu, eu, eu acho que sim. Eu me identifico. Eu me identifico muito, na real. Essa do meio aqui, ó. Aponta lá, minha filha. É o, né? É o, ó. Ó. Me identifico. Eu me identifico. Eu me identifico muito. Esse tempo passa rápido demais. Sim. Eu tô tentando até agora, né? Você entendeu? Sim, entendi, amiga. Eu tô só contextualizando na minha cabeça. Então, vamos pra fora. Eu tenho um outro ritmo. Vamos pra fora. Mas sim, ó. Ela precisa de óculos, eu já preciso de óculos. Mas pra quem tá um pouquinho carente, assim, sempre um pouquinho carente, tem a seguinte frase. Opa. Como se faz pra ter o teu carinho? Pode ganhar teu colo e ter felicidade? Cara, essa daí tá... Isso aí é quando eu tô de TPM. Quando você olha pra ela, Gal Costa. Olha, depende, viu? Eu sou muito... Eu acho que eu vou pôr médio, porque eu gosto do meu espaço também. Não, eu gosto do meu espaço. Mas eu... Gosto de carinho, grudinho. Sim, gosto. Sim. Mas não na carência. Quando eu tô de TPM, eu viro uma outra pessoa. Do pro bem ou pro mal? Ah, pra os dois, né, amiga? Mas... Sim. Tá. Ah, eu sou tudo um pouco. Às vezes eu sou essa pessoa também. Então vamos. Se pá, eu sou também. Eu acho que agora eu tô em dúvida. Se falou, eu acho que eu sou também. Tá vendo aí? Ah, eu não tenho personalidade, gente. Se joga, amiga. Seguinte. Eu tô com medo de assumir, mas eu sou uma grande emocionada. Essa é pra quê? Grudinho. Ó, como se faz pra ter o teu... Ei, peraí, eu tô lembrando a mesma, gente, produção? Eu não... Ah, essa eu conheço. Eu não existo longe de você. E a solidão é meu maior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Você tá entendendo? Eu conto. E o meu relógio já tá de mal comigo. Olha, eu fico assim, sem você. Avião sem asa. Fogueira sem brasa. Fogueira sem brasa. Sim. Aqui, ó. Boa! Agora eu tô indo com o pé na jaca mesmo, né? Boa! Agora eu enfei o pé na jaca. Eu quero criar um... Será que eu não vou usar nenhuma... Um espaço seguro pra você, amiga. Abrir seu coração. As pessoas veem a Carol de verdade. Essa sua... Eu... Sim. Eu conto as horas pra poder ver. Eu sofro. Tô na estrada. Eu fico com saudade dela. Ligo pra ela. Do cheiro dela. Da vida dela. Da vida dela. Eu sou emocionada. Jesus. É isso. E agora... Eu acho que eu sou. Então, pra quem... A gente já tá sabendo pra onde vai esse final desse quadro. Agora, totalmente entrega. Apaixonada e rica, tá? Que é a nossa... A nossa Ludmilla, que ela ostenta muito. É a minha de fé. Minha preferida. Eu causo com essa mulher. Não é em Uberlândia. Não é em Campo Morão. É em Maldivas, minha filha. Ela ostenta ser... Você ostenta ser... Eu já tá falando até o Rio de Janeiro, que é onde ela mora. Um negócio de São Paulo. Maldivas. Uma ponte aí. Não, Maldivas. Mas aí, você é apaixonadinha que ostenta ser? Ou você tá... Ah, eu tô de boa. Vou no mais tranquilo assim. Não, eu... Ô, Marcelinha. Quase que eu pedi ela em casamento em Maldivas, sabia? É sério? Antes de Ludmilla fazer a música, eu já tinha pensado já. Gente, eu ainda não tô tendo dinheiro pra investir, não. Então eu vou colocar... Deixa eu falar pra você. Nós viajamos na Arroba, filha. Não foi na... Na Arroba? Não, a gente teve outros gastos. Mas o hotel foi na Arroba. Pode passar por lá depois. Me passa que eu vou pegar aí pra você quando tiver precisão. Vou te passar depois. E uma vibe meio obsessiva, possessiva, que é a seguinte frase. Já tive de tudo com você, dois filhos com você, na minha cabeça com você, tudo com você. Você é meio fanfiqueira, né? Você é fanfiqueira? Já criou fanfic na vida? Eu não sou fanfiqueira, nem. Graças a Deus, essa plaquinha veio. Não, achei que eu ia... Não, fanfiqueira não. Porque a fanfic, pra mim, ela leva pra um lugar meio... Meio de maluca, assim, sabe? É, né? Não, eu sonho, eu faço planos. Já pensou, porque me apaixonei pela pessoa, imaginei várias paradas. Ah, isso eu já fiz também. É, mas tu é falsa. Ô, mulher, falsa! Peraí. Vai acontecer falsa, menina! Não, então eu vou estar ali no meio termo. É, eu... Ficou há anos. Não, eu vou ficar com a minha, senão vai parecer que eu realmente não dei personalidade. Só por isso. É. E a próxima é super romântica, que faz até poesia. É o seguinte, quero te roubar pra mim. Eu quero te roubar pra mim. Conhece essa? Eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido. Mas que perder seja o melhor destino. Gostei, gostei. Encostar na tua, no caminho. Meio é meio erro perdido. Ó, eu quero te roubar pra mim. Até eu tenho que prestar atenção pra ver se eu vou responder errado, né? Sim, eu quero te roubar pra mim. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu só não roubo porque você já é minha. Uou! Uau, uau! Sim, o que mais? Tô gostando dessa, vai. Agora, agora essa é boa, essa é boa. Uma vibe... Uma, a última pra acabar. Tá. Uma vibe mais safadinha. Que é o seguinte, a minha casa não é quente. Trago o vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente lá onde Maria Gadu? É linda, deixa eu falar uma coisa pra você. Ah, minha filha, você tem um negócio que eu gosto. Então, Marcela é sexógula e eu sou escorpiana, né? Então ela tem ali um grande conhecimento, vasta experiência. E eu tenho aí um negócio do... O grega, né? Um negócio do gostar bastante, né? Além dela ser uma grande conhecedora, também curte bastante. Graças a Deus. É... Então, sim. Uou! Eu gosto também, gente. Depois que ela falou, eu vou me estender aqui. Uou!